Música Oi galera, tudo bom? Eu sou o Mylon. Eu e meus amigos estamos aqui na Escola Municipal Jorge Pfister, aqui no Leblon. Estamos participando do programa Escola Câmeração. Música É uma série que mostra vídeos, filmes e animações produzidos pelos alunos das escolas municipais cariocas. E de quebra, vamos saber um pouco mais sobre o incrível mundo do audiovisual. Hoje vai rolar um programa diferente. A gente vai falar sobre os vídeos vencedores do concurso Tirando a Droga de Cena de 2018. Assiste aí! Música 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 Eu faço as minhas próprias escolhas e digo sim à vida. Música Música O título do primeiro vídeo é Afundar-se. Eu acho que tipo, afundar-se, eu acho que ela mesma, entendeu? Eu acho que ela mesma está se afundando. Só que assim, no vídeo, se ela tomasse as escolhas, ela tomou algumas escolhas, entendeu? Aí foi se afundando. Só que aí, se ela não tivesse tomado as escolhas, ela estaria tendo uma vida melhor. Música Fala, seu Zé, beleza? Fala aí, Ronaldo. Me dá um lotão aí. Tá na mão. Dá mais uma aí. Já é. Fui. Fui. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu entendi que ele estava bebendo, aí que ele chegou no bar, bebeu, só que nisso que ele bebeu, ele foi dirigindo com o próprio carro dele. Aí eu vi que tinha a plaquinha lá, se beber não dirija, aí ele pensou que se ele continuasse dirigindo, ele poderia sofrer um acidente. Aí não estaria no final com a família dele, aí ele preferiu chamar um táxi e pegar e ir para casa. Eu acho que nós estamos mais preocupados em, somos individualistas, a gente está mais preocupado em não sofrer o acidente e a gente não está preocupado em, pô, eu posso atropelar alguém, eu posso causar algo ruim na vida de alguém. Não só na minha, mas também de outra pessoa, entende? Então eu acho que ele estava só preocupado em não perder o carro e não ser preso e não sofrer um acidente. Então ele não pensou, pô, pode estar passando alguém na rua, eu não posso ver pelo efeito alcoólico, eu vou atropelar e eu vou estragar a vida de alguém. A vida dele, a vida da mulher dele, do pai, da mãe. A gente não pensa assim, a gente pensa só em nós mesmos. A gente pensa assim, a gente pensa só em nós mesmos. Olha a gente para ganhar eles! Fureza! Com a festa, podeu! Nossa, a festa, a festa, a felicidade! Nos filhos, a felicidade! Parabéns pela conselha! A festa da papadeira, o Zaquim e o Isqueiro! Faça a festa do mesmo na festa! Não vibrava! Eu me lembro que no último vídeo, as atitudes de dizer não às drogas era que eles estavam numa escola onde eles vendiam e usavam drogas junto e a importância de... aí depois eles souberam da importância de não usar. Primeiro aparece os meninos, tipo, o menino aparece, ele desce a escada, entra numa sala, depois o menino aparece, ele fala, eu tô com o saquinho, aí outro negócio eu não escutei direito. Aí, tipo, aparece lá, eles vão organizar o quê, eu sei o quê. Aí aparece as meninas falando, agora a gente pega esse, o quê. Aí depois, quando eles foram ver, era uma festa organizando. Tipo, pensando que eles iam vender drogas, entendeu? Dentro da escola. Não, eles estavam organizando uma festa pra colega deles. Eu vi, por outro lado, eu vi que a maldade e as drogas estão tão presentes no nosso cotidiano que quando a gente vê ele lá, pega o isqueiro, pega não sei o quê, a gente tá tão presente nessa maldade que a gente vê de outra forma. A gente não vê que ele vai organizar uma festa surpresa pra colega dele. A gente vê, nossa, ele vai pegar o isqueiro, vai fumar um cigarro, vai fumar um baseado. A gente não vê uma forma mais inocente. que não tem essa visão. Música 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 Boa noite. Estamos aqui com a grande craque do basquete, Hortência. Hortência, nos conte mais um pouco da sua trajetória até aqui, como você se tornou essa grande craque do basquete e qual foi a importância da família nas suas escolhas. Primeiramente, boa noite. Quero contar pra vocês que no começo minha trajetória foi bem difícil, eu fiz escolhas erradas que não iam me levar a uma boa família. E por isso eu precisei do apoio da minha família e de grandes amigos que hoje fazem parte do meu time de basquete. Quero chamar a minha amiga Ingrid e contar pra vocês também que eu tenho uma amiga que hoje em dia é repórter e esteve comigo desde o começo. Por isso, temos uma mensagem pra passar pra vocês. Viva a vida fazendo boas escolhas e praticando mais esportes. Tirando a droga de certo! Música Eu acho que é importante porque ele incentiva muitos jovens a saírem dessa vida. Porque eles acabam se jovem indo pra essa vida por falta de escolha, por amigos. Mas quando eles veem esses projetos, eles acabam mudando de ideia e sendo apoiados por outras pessoas. A atuação dos esportes na nossa vida, que ele tira muitos jovens dessa vida e leva pra vidas melhores. Futebol, basquete, muitos esportes. Todos eles falam tipo, não uso das drogas, nem as bebidas, nem algo que faça mal ao ser humano, entendeu? Em todos os vídeos tem o mesmo objetivo, de passar a ideia de saiba fazer as suas escolhas. Em todos os vídeos há presente isso. Eu acho que todos os vídeos mostram consequências de coisas ruins, tipo, de beber, dirigir bêbado, de usar drogas. E os vídeos mostram isso, o que não deve ser feito. Eu participei de alguns concursos do Tirando a Droga de Cena pros meus alunos, que eu era professora de teatro até o ano passado, na décima creia, em sala de aula. Esse ano é que eu estou na sala de leitura aqui da Georgia. Mas, enfim, eu gostaria muito de continuar participando, porque eu acho muito importante repassar, né? Inclusive, a arte é uma forma muito boa de repassar conhecimentos e informações pra que os adolescentes realmente mudem o foco e saiam, tirem a droga de cena. O concurso Tirando a Droga de Cena acontece todo ano e toda escola pode se inscrever. Participe você também, espero que tenham gostado. Tchau! Tchau! E se você é professor ou aluno e tem um vídeo legal pra mostrar, manda pra gente! É só enviar por e-mail, anota aí, ouvidoria.multirio.rio.rj.gov.br Meu nome é Maria Eduarda Luna, eu tenho 14 anos. Meu nome é Bianca Salles, eu tenho 14 anos. Meu nome é Maylon Darlan e eu tenho 15 anos. Meu nome é Letícia de Souza, eu tenho 14 anos. Meu nome é Lucarelli Barros, eu tenho 15 anos. Meu nome é Wagner Cão, eu tenho 14 anos. Meu nome é Ana Luísa Dantas, eu tenho 14 anos. Meu nome é Ana Clara Lustosa, eu tenho 14 anos. Meu nome é David Lucas, eu tenho 14 anos. Meu nome é Rafaela Ferreira de Souza, eu tenho 14 anos. Porque eu quero escrever a loteria вид organismos afcon rolls por seus jogos já 안맞á. e aí, eu tenho 15 anos, o dia a ver, eu tenho a ver, eu tenho 25 anos. E aí, eu tenho 15 anos. E aí, eu tenho 15 anos, e aí, eu tenho 15 anos. E aí, eu vou... Então, a ver se eu waist'releитанcies, será?